Mulheres que tiveram câncer de mama e não se adaptaram às próteses de silicone tradicionais encontraram uma alternativa. Depois de complicações ao retirar as duas mamas por causa de um câncer, Fernanda precisou adiar a cirurgia de reconstrução, agora prevista para o ano que vem. Enquanto espera, ela conta que não conseguiu se adaptar aos enchimentos de silicone ou de espuma, até que decidiu fazer ela mesma a própria prótese. Eu testei com arroz, com paínso, com poliuretano e com isopor. Quem passou no teste foi o alpiste, comida de passarinho que ela usou para rechear uma meia fina. Para ir para a praia, a gente põe a mama dentro de uma camisinha, porque aí ela não molha e não mofa. Quando você terminar de sair da praia, você corta a camisinha e você está com a sua mama nova. Ao compartilhar a ideia na rede social, despertou o interesse de muitas outras mulheres na mesma condição dela. Foi aí que Fernanda decidiu fazer mamas de alpiste para doar a quem precisa. Hoje, ela organiza mutirões com a ajuda de 80 voluntárias. No ano passado, 400 mulheres que entraram em contato receberam a prótese caseira de graça. A meta das voluntárias para este ano é produzir 5 mil pares que também são doados a hospitais. Cada mama de alpiste custa 3 reais e é feita com dinheiro de doações. O grupo está em busca de parcerias para bancar a parte mais cara do projeto, o frete, para enviar as próteses. No site Mamas do Amor, uma vaquinha virtual arrecada as contribuições. Há também tabelas de tamanhos, manual de uso e um vídeo que ensina como fazer a prótese. Já a Elisabeth, de beneficiada, virou voluntária nos mutirões do projeto. Quando você recebe aquela caixinha com duas mamas, você sabe o que alguém fez pensando em você. Então, mais do que a mama, é o carinho que ela te entrega. Foi assim que Ana ficou sabendo da novidade. Ela também não se adaptou às próteses do mercado, muito mais caras. Eu me senti mutilada, eu me senti, sabe, é uma violência. Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. A mama de alpiste, ela traz, assim como se fosse um conforto, sabe, como se eu me sentisse mulher novamente.